Em outros braços, tento te esquecer Em alguns momentos, sinto você Tá difícil suportar A dor da saudade, quero te encontrar Não aguento mais viver nessa agonia Vou enlouquecer A minha noite, o dia, tudo sem você Meus olhos brilham todo cheio Meus lábios estrenam As pernas ponteiras Meus olhos brilham todo cheio Meus lábios estrenam As pernas ponteiras Hoje me deu uma vontade louca alucinada De me declarar pra você Te amar é bom demais E só você me faz voar no céu azul Mergulhar no océano sem medo nenhum Quero te prometer o que você quiser Todo meu amor Estrela guia me carregue para onde for Te amo Eu sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Achar o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar Amor, amor, amor Menina, eu te amo Estava tão distante Quando ela apareceu Os olhos que passiam E eu espremeci Meus amigos falam que eu sou demais E é somente ela que me satisfaz Essa mentira ela que me satisfaz Essa mentira ela que me satisfaz Você só conheceu E você plantou Por isso é que vos falam que eu sou Sonhando amor Quem diz o que ela significa pra mim Gente! Obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês Como foi tão bom de se encontrar Tava precisando de alguém de assim weighs o que elafps Atação Como foi tão bom de seني Atação O quebrassa O quebrassou